A CIDADE NO BRASIL 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 Um fazer gracinha pro outro O Zé Era impagável, ainda mais o João E obviamente tomando uma cervejinha Sempre ajudava Olha aí o Zé Veio já Deu um tapinha no João E olha, vai, acho que dá outro E Além de tudo A outra coisa que Olha o Zé lá Fazendo troça com A coisa que Era especial também É que eles usavam Um sistema de cevar Ou seja, colocar comida Ao redor do Pesqueiro E o que tinha de peixe Se vocês Alguma vez estão Com intenção de Pegar peixe pra valer É em um desses pesqueiros A outra coisa Que era assim Impressionante Dá pra ver agora Era o armamento Porque parte Do programa Era pescar Mas também Não caçar Porque a gente nunca caçou nada Então a gente dava tiro Mas dava tiro de monte O que gastava de bala E era Tiro de espingarda Calibre 12 Revolver 44 Aquela lá era uma Winchester De 44 Parecia cangaceiro Parecia terrorista Se preparando pra guerrilha Mas foram momentos especiais E esse é um daqueles Que fica Pra posteridade E o neto Que aparece na foto Teve oportunidade De ir lá E ele Eu acho que também Tem muito Gratas lembranças Desse pesqueiro Boa tato história 72 72 Pulamos 2 anos agora 72 O que tava acontecendo Em 72 Era o seu quarto Aqui Esse é o quarto do fundo É, é o quarto do fundo O que eles vão fazer lá? O sarginho Então é isso que eu falei É, suspeito Essa é a Lolita, lembra? Aquela costureira Nossa, olha o céu O que Lolita estava fazendo em casa Eu não tenho ideia Mário Ela foi com o Mário lá Isso que eu falei, foi uma série de botelho Tudo assim, mamãe Sempre com essa cara? Todas com essa cara De má vontade? De botelho Botelhosa Mas é incrível como O Zé está sempre fazendo demônio Olha que fotografia Da época As calças do Zequita Olha Esse cara aqui, como é? Jorge Deixa eu ver a cara do Jorge Tem mais Meu cabelo Olha o Zé Olha os dois Olha o Jorge aí Tinha de mesa verde Esse é o Alberto Ficou bom Sei mais Nossa cervejinha Tá vendo? A trinca Ah, esse tá boa Essas fotos também Ah, isso que eu falei Ninguinha, 17 anos Uma lata de cerveja Dá na mão Você acha? Isso A Lavera também Eu que fiz aquele vestido Eita turma A Lavera Silvia Esse era os fãs Esse é um Van Não, Rui Renato Renato Esse era Renato Renato, Renato Aquele que Aquele era o Rui que passou Deixa eu ver Rui Eu nem lembro da cara do Rui Olha que roupa curta Aí ela é indo pro IAD A Diana tá com essa cara, né? Não acha? Eu acho Essa não é sua casa, é? A Serginha ou a Tô? A casa dos equipes Tia, essa casa não é sua Não, é da Conceição É, tô vendo que não é sua É onde a Esperança? Olha o Serginho lá Ah, essa época é Olha o Gui O Gui tem umas na Nubatuba Aqui Eu sei, já lembro Sim Vocês têm uma memória? Olha o Gui, ó Olha o primeiro Olha, esse é o Rui A Ninguinha queria me empurrar Aí ele tem confecção Petit Maravilha Maravilha Esse cara é uma chupeta Arthur Arthur Eu até tirei a chupeta Eu fiquei tão ridículo Eu tirei a mangueta A chupeta Ah, devia deixar A aniversária de casamento Tia, mas sua casa era uma comilança Uma bebelança, lembra? Bebelança Olha lá O Gui O Gui O que a gente comia, bebia, eu lembro Vamos sair Chegava madrugada, continuava E aí o sol caiava E a gente tem Olha o neto aí Os filhos da Conceição não iam muito, as meninas Olha a Cristina Não, foi só falar Olha as amiguinhas Nós éramos íntimas nessa época E a neguinha Era Unha e cutícula Olha que boa Tá mesmo E esse aqui, olha Esse é o Paulo Fernando e irmão É, o irmão da Regina Flora Nossa Olha a Benedita Meu Deus Ela era engraçada essa Benedita E era pão de queixo Calça Zequita Zequita Eu e o Marcelo Quem tava fuçando? Caramba, neguinho Gui Neto Esse é o Neto Olha a camisa bonita Edson, lá no canto Esse aqui quem é? É o Jorge Renato É o Jorge É o Jorge Ele tinha um bug, né? Isso é na casa da Miriam Olha que foto, olha Essa é tão boa A bonitinha Essa aqui do bochado Olha o tio Dudu A Gilda Olha Dudu Paulinha Bia Lembra de Bia? Lembro, a vizinha Paulinha Olha só Nossa, ressuscitou Olha o garrafão de vinho Você viu? Quem é esse? Eu não sei Quem era, tia? É, eu não me lembro Olha só que duas Indo pra festinha Indo pra bar Boi Paulinha? Dudu 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 Olha a blusa Essas duas Olha que bela Está Que belo corpo Esse negócio foi o... O Sérgio O Sérgio que me deu O macacão? Era dele? Ele me deu Eu achava interessante Isso não era os piqueniques Que a gente fazia Era Acho que era Fomos na Ilha Anchieta uma vez Eu acho que esse é Ilha Anchieta Você não me engano Está vendo? Mas era uma precariedade Olha os barquinhos Que a gente ia Ninguém pensava no perigo Olha aí Está vendo? Então essa é a... Olha aqui Não, aí foi domingo aos dias Essa praia Não era? Não era a outra Lagoinha? Era Enseada 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 Não, essa praia não era Enseada Eu achei Enseada Aquela areia A milha é outra unta também O que a Miria conviveu Ela e o Botelho comigo Pra depois fazer o que ela fez Isso é na casa que nós alugamos lá Essa é Essa é Essa foto Esse daí está demais Tinha até comprovado É de nascença Eu estava de touca É incrível Olha o cabelo de Miria Essa é a época Que ela fazia roupas ali Quem lembra? Ela fazia camisas Camiseta Bordava Espelhinho Aí é eleixeta Aí é o presídio Olha a precariedade É demais Visitando as celas A Célia, né? Ah, essa aí Olha que foto mais linda Obrigada, Marcelo Meu fã número um Eu achei que foi tirada Essa foto foi na casa da minha mãe O cara que tirou E a minha mãe estava na Bahia E eu fiz 18 anos E eu tinha brigado com o Edson E ele me mandava flores vermelhas A casa inteira não tinha mais vaso O Edson não apareceu? Apareceu, ele foi lá Aí eu voltei com ele nesse dia Então esse é especial Olha só O dia do retorno Minha mãe não estava Eu ganhei esse relógio do meu avô Olha o cio, Paulo Nossa, eu me lembro com você Passa muito depressa A gente não pode curtir A Cristina e a Regiane Ah, a sua amiga Vera Pauliello A Elisa Vidins Aí já não é mais O que bebemos? Estou impressionada Que a gente bebia Desde menor de idade Eu estava com a cerveja Você viu ela servindo vinho Era uma coisa nãointerrupta Olha a cerveja Quase fomos para o ar Essa também eu não entendi Eu bebi ela nem toda Não, é que não tinha quarto Tinha que estar na esteira, né tia? É, acho que é Isso eu também não sei onde é Você sabe? Eu não Também não estou sabendo Rui Ah, foi um piquenique No Horto Florestal Isso, lembro Falou do Rui lembrando Já foi com o Renato E agora foi com o Rui O Ops Hino Nacional do País Errado Esse não é o hino da Inglaterra Apesar que a música É dos Beatles Mas aqui estamos Na Inglaterra Em Cambridge 1973 Eu vou tentar fazer uma combinação De narrativa do vídeo Que originalmente é mudo Com a historinha do que foi Esse período que marcou profundamente A minha vida Então, por exemplo Aí vocês já podem ver Onde eu morei É o Alpha Road Esse é o primeiro filme Que eu fiz E é interessante Que a introdução É muito parecida Do meu pai fez Que ele disse que Mas só era a primeira vez Que ele estava usando E o filme não ficou muito bom Nesse ponto está idêntico Porque eu não estava vendo O que eu estava fazendo Então O filme está corrido Mas o que vocês estão vendo aí É o caminho Que eu fazia todo dia Da casa que eu morava Na Alpha Road 33 Até a escola Que eu estudava inglês E eu passava em cima da ponte Via esses patinhos E tinha esses campos E esse aí O rio Ken O famoso Que é o rio que passa Do lado dos Colleges Que é lindo Realmente É um lugar muito bonito É um lugar muito bonito É um lugar muito bonito Que 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 é um lugar muito bonito O programa da educação no Brasil coloca um aviso entre o Brasil e a educação. Logicamente, sobre esse aviso, precisa ser construída uma fonte, certo? Pode entrar fácil mesmo, mas é muito seguro, é muito mais lógico que se construa essa fonte. A imagem vocacional é que ele faz com que leva a ser doado dentro de uma realidade. Quando a gente se situa na realidade, então a gente passa a enfrentar essa realidade, porque a gente está dentro dela, a gente está em trocar no negócio. Então, é muito importante identificar os fundamentos. Se a gente vai enfrentar essa realidade com conflito ou sem conflito, com tudo o que vai acontecer. A realidade é com tudo o que vai acontecer. Eles discutem essa realidade e assumam sobre ela. É uma forma de conscientização do agrupção. Eu acho muito importante, porque quando nós nos deparamos da realidade, que nós temos a nossa volta, nós não criamos só um minuto, nós não criamos só um minuto. A senhora, quando nós criamos quatro, cinco, seis anos de vida vocacional, para quê? Olha, a senhora, eu acho que o vocacional, o precacente, não existe a gente aí que, como já foi dito, muitos professores, nossos institutos, o vocacional não é uma escola, mas é uma vida. Eu quero dizer que você está entrando em vontade como a realidade, quando você está conhecendo um minuto que está ao seu negócio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.